Fala aí galera, tudo beleza com vocês? E nesse vídeo pessoal vou estar aqui para vocês 5 smartphones com bateria de 6.000 mAh que você pode comprar dentro do Brasil de forma oficial ou não, já que alguns desses modelos que a gente vai citar aqui não são encontrados de forma oficial no Brasil e vocês terão que importar caso queira. De qualquer forma a gente vai deixar links de compra, de links confiáveis na descrição do vídeo. Qualquer outra dúvida pode deixar aí seu comentário na seção dos comentários ou me chamar no direct, no privado, lá no meu Instagram. Beleza? Então vamos para a lista porque está bem recheada e deu um pouquinho de trabalho eu fazer essa lista porque não tem muitas opções de aparelhos com bateria de 6.000 mAh lançados oficialmente aqui no Brasil não. Mas consegui fazer a lista aí com 5 smartphones. Então antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no nosso canal já se inscreve aí, parceiro. Ativa o sininho também, parceiro. E deixa o seu like nesse vídeo também, parceiro. Porque você é parceiro. Vamos lá. O primeiro da nossa lista é o Redmi 10 Prime, que pode ser encontrado dentro do Brasil em lojas que vamos deixar os links na descrição. Custa entre 1.200 a 1.300 reais, nas versões de 64 ou 128 GB de armazenamento. Contudo, acredito que você só irá encontrar o modelo na versão indiana, que funciona normalmente aqui no Brasil, porém vem com um adaptador de carga com padrão indiano e será necessário um adaptador de tomada como esse que estamos mostrando aí. Este é um intermediário que não vai entregar o máximo de desempenho, mas o conjunto que soma o chipset LG 88 mais 4 ou 6 GB de memória RAM vai ajudar muito no uso diário. Com este conjunto, é muito provável não te deixar na mão, pois comparado a vários outros modelos com configurações bem inferiores, como o Redmi 9A e o Redmi 9C, este vai estar muito à frente deles. As câmeras são ok e tem a mesma configuração do Redmi Note 11, por exemplo, e o Redmi Note 10 também, que é a sua variante global. Na verdade, o 10 Prime só tem de diferente a capacidade da bateria comparada ao Redmi 10 tradicional. Como o display dele não é AMOLED e sim LCD com 90 Hz de taxa de atualização, o que é um ponto interessante, mas o forte dele é realmente a bateria grande de 6.000 mAh, que pode durar com muita facilidade por até dois dias. Segundo testes realizados com este aparelho, ele chega a alcançar cerca de 15 horas de tela ligada. Aqui está o que talvez possa ser a melhor opção da lista. Isso porque é um modelo com a melhor configuração de hardware e de câmera, e a tela LCD oferece até 90 Hz de taxa de atualização, porém peca muito no quesito sistema, já que ele recebe apenas uma grande atualização do Android. Você é doido, hein? Ele sai de fábrica com o Android 11 e vai receber apenas o Android 12. No entanto, o aparelho tem um processador Snapdragon 732G, que é o mesmo do tão conhecido Poco X3 NFC. É disponibilizado em versões com 4 ou 6 GB de memória RAM com 128 GB de armazenamento. A câmera principal é de 108 MP, que tem uma melhor configuração de software no que se refere aos níveis de saturação e nitidez. Aqui as fotos não ficam tão esbranquiçadas como nos modelos de fabricantes chinesas. Te permite gravar vídeos em até 4K a 30 fps, mas o destaque dele ainda é a bateria de 6.000 mAh, que vai conseguir fazer cerca de 14 horas de tela ligada, segundo testes. O Galaxy M21s é a alternativa mais em conta da gigante coreana para o usuário que busca um celular com bateria robusta de 6.000 mAh. É auxiliado também por sua tela Super AMOLED, que faz economizar mais bateria em diversas situações. Consegue fazer de 13 a 14 horas de tela ligada, segundo alguns testes. Um dos maiores recursos é a possibilidade de gravar vídeos em 4K e fazer fotos com ótima definição, graças ao seu software bem otimizado para esta função. Apesar de ser qualificado como um intermediário de entrada, o M21s conta com o Android 11 modificado pela OnY Core 3.0, permitindo o uso das funções mais avançadas do sistema da Samsung, mas que é como uma versão capada por não oferecer alguns recursos presentes na OnY 4.0 ou 4.1. Nesse contexto, sua ótima bateria cai com uma mão na roda, ao permitir utilizar as funções mais pesadas por longo período. Bom, a outra opção seria o Poco C40, que foi lançado há apenas algumas semanas atrás. É um dispositivo básico, já que ele tem uma certa limitação no hardware. Na verdade, ele vem com um processador aí que eu não conheço, nunca ouvi falar no processador. Nem vou citar o nome, porque são algumas letras. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo para vocês conferirem o nome processador. Mas, enfim, ele não entrega um bom desempenho por causa dessa limitação, mas tem o foco principal na autonomia de bateria, já que ele tem uma bateria de 6.000 mAh, adaptador de carga de 18 watts, e ele consegue fazer mais de 15 horas de tela ligada com essa autonomia, com a configuração do display também, que é LCD com resolução HD+, e não Full HD+, o que ajuda a entregar uma melhor autonomia, gasta menos bateria, isso é interessante. E voltando para a configuração de memória, ele é entregue nas versões com 32 ou 64 GB de armazenamento, com 3 ou 4 GB de memória RAM. No quesito câmeras, nada de impressionante, já que a configuração traseira é de apenas uma câmera principal de 13 megapixels, e a outra de profundidade de apenas 2 megapixels, e na frontal temos uma câmera de apenas 5 megapixels. E a outra opção seria o Infinix Hot 11, um aparelho que foi recém-lançado aqui no Brasil de forma oficial, já que é uma marca que chegou oficialmente aqui para concorrer diretamente com a Xiaomi e com a Realme. Este aparelho também entrega uma bateria com capacidade de 6.000 mAh, que consegue fazer tranquilamente mais de 15 horas de tela ligada, já que ele tem uma tela também do tipo IPS LCD com resolução HD+, ajuda muito aí na economia da bateria também. Mas ainda assim, esta tela tem taxa de atualização de até 90 Hz, então você pode configurar entre 60 ou 90 Hz conforme o seu uso. Mas também é um aparelho que tem uma certa limitação no hardware, já que ele vem com o processador Helio da MediaTek, o G37 com apenas 4 GB de memória RAM, com 128 GB de armazenamento. No quesito câmeras, ele tem uma configuração de duas câmeras na traseira, sendo que a principal é de 50 megapixels e a outra de apenas 2 megapixels, que é a câmera para ajudar nas capturas do modo retrato. Na frontal, temos uma câmera de 8 megapixels apenas. Bom pessoal, esta é a minha lista de aparelhos com 6.000 mAh de capacidade. Foi difícil fazer esta lista, porque tem pouquíssimos smartphones com esta capacidade lançados oficialmente aqui no Brasil. Tem vários modelos que já foram descontinuados por causa de vários problemas. Dois modelos que poderiam entrar nesta lista seriam o Redmi 9T e o Poco M3, mas são aparelhos já descontinuados porque surgiram muitos casos de mortes súbitas, onde muita gente relatou o problema de que o aparelho desligava do nada e nada fazia o aparelho voltar à vida. Então a gente não mencionou estes aparelhos aqui, porque eles ainda são vendidos em algumas lojas, porém eu não recomendo nem de longe para vocês, né? Vocês são os meus parceiros aqui do canal. Bom, se vocês gostaram desta lista, deixe o seu like aqui, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Ah, um detalhe muito importante. Se vocês quiserem eventualmente tirar alguma dúvida no privado comigo, lá no direct, me chama lá no Instagram. Vocês podem me chamar no Instagram que está aqui embaixo, beleza? Volto a dizer também que os links de compra estão na descrição do vídeo e de todos os aparelhos que a gente mencionou aqui neste vídeo. Bom, forte abraço e até a próxima!